Fala galera do YouTube, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a como remover aquela coisa chata do Sweet Page. Primeiramente vou mostrar pra vocês aqui que eu também tenho essa porcaria que acabei pegando no meu computador aqui. Vamos lá, então primeiramente eu vou abrir o Google Chrome e você vai ver que o Sweet Page já está aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui, se você já for aqui em configurações, vou mostrar pra vocês aqui que o meu aqui está Google e vou mostrar pra vocês aqui que também está no site do Google, certo? Então se vocês já fizeram isso aí e não deu certo, eu vou ensinar vocês a como remover. Então é o seguinte, se você também já foi aqui no Google, clicou com o botão direito, foi em propriedades e após aqui o Eze removeu tudo e também não funcionou, então eu vou ensinar vocês agora, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, abrir local do arquivo, certo? Aí aqui já vai clicar direto no Cromo. Nós vamos primeiro minimizar, certo? Isso aqui você pode fechar. É só você vir aqui, ó, deletar, sim. Aqui, ó, vamos desfixar da barra de tarefas, certo? Lembrando que você tem que primeiro fazer esse espaço ali, ó, que eu te mostrei. Aqui, ó, eu queria convidar vocês que jogam Counter Strike pra entrar aí no server dos atrevidos e jogar Counter Strike aí, ó. Server legal com música aí, ó. É 189.1.171.482.27031, ó. Galera que joga Counter Strike aí, ó. Vamos entrar no server e vamos fazer o server lotar aí, ó. E voltando ao assunto lá, ó. Então, vocês foram na pasta do arquivo, certo? E você vai fazer o seguinte aqui, ó. Como abrir a pasta do arquivo aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito, enviar para a área de trabalho. Nós vamos criar um atalho, certo? Vamos minimizar a tela. Aqui tá o novo Google Cromo. E vamos abrir agora e ver o que vai acontecer. E você vê aqui, ó, que o cadeadinho já ficou verde. E apareceu aqui, ó, Google. Site do Google. E vamos fechar de novo, certo? E vamos abrir mais uma vez pra ver que está tudo certo. Isso funciona aí, ó. Não só por aquela porcaria do Sweet Page ou qualquer programa chato aí que esteja incomodando vocês aí, ó. Então, galera, não deixem de entrar no site, no server dos atrevidos e jogar Counter Strike aí, ó. Vamos lotar o server aí, galera. É isso aí, ó. Até o próximo vídeo e tudo bom!